Em Morrinhos, durante os quatro dias da Operação Independência, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher que levava drogas dentro de um ônibus. A mulher confessou que fazia o transporte de São Paulo para Goiânia. Foram apreendidos quase 10 quilos de cocaína. A droga estava guardada dentro de uma mala. Este outro homem foi pego dirigindo bêbado em Catalão. Foi feito o teste de bafômetro que deu 1,30 miligrama de álcool por litro de ar expelido, sendo que apenas 0,33 miligramas por litro é considerado crime. E foram feitos vários flagrantes de motoristas dirigindo em alta velocidade. 164 quilômetros por hora, 171 e este que chegou a 174 quilômetros por hora. Todos os flagrantes na BR-060 em Guapó. Nas estradas federais que cortam o estado, outros 3.109 motoristas foram pegos na mesma situação, dirigindo em alta velocidade. A multa pode chegar a 880 reais. A infração é gravíssima e é uma das maiores causas de acidentes que terminam em morte. A gente sabe que a nossa malha rodoviária não é uma malha perfeita, é uma malha antiga. E por conta disso, a gente sabe que o número de veículos aumenta, cada dia os veículos têm uma potência maior. Nem sempre a gente cuida da manutenção do veículo da forma correta e essa combinação de fatores não resulta em uma boa situação. Geralmente, o veículo sai da pista, ou o condutor perde o controle do veículo, ou ele colide com algum objeto estático, uma árvore, um poste, o mesmo meio fio. Isso geralmente ocasiona uma lesão grave ou mesmo a morte. É uma das suspeitas do que pode ter acontecido em um acidente envolvendo três carros em Catalão. Alta velocidade e ultrapassagem em lugar proibido deixou três pessoas gravemente feridas e três mortos. Na BR-153, em Uruaçu, uma criança de nove anos morreu após dois carros baterem de frente. Outras seis pessoas ficaram feridas. Ano passado, a Operação Independência durou cinco dias contra quatro deste ano. Muitos índices caíram, como o número de acidentes, de multas por ultrapassagem em local proibido e por motoristas que dirigiam sem usar o cinto de segurança. Já o número de mortos em acidentes aumentou 75%. Em 2017, quatro pessoas morreram nas estradas federais. E este ano, sete. Ano passado, 38 ficaram feridos por causa dos acidentes. E este ano, 50. Também aumentou em 67% o número de pessoas presas por dirigirem bêbadas. Em 2017, foram seis. E 2018, dez. A gente, enquanto condutor, a gente peca na questão da manutenção do veículo e um pouco na questão de... Não, eu vou acelerar um pouco pra adiantar a viagem. E nesse acelerar, nesse ganhar tempo, a gente acaba perdendo vidas e com outros problemas sociais. Lesões, a família que deixa de chegar ao seu destino. Isso é ruim pra nós.